Silvano Salles O telefone toca e eu penso que é você Eu vejo que é engano e não quero atender O que será que está fazendo agora? Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra, a vida tu faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social A flora tá fazendo frio e você tem aí Cai a madrugada e não consigo dormir Esperando você voltar Pensei de ficar em casa e parei no bar Que a som desse mais um aí Que esse modão vai me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra, a vida tu faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra, a vida tu faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social A flora tá fazendo frio e você tem aí Cai a madrugada e não consigo dormir Esperando você voltar Pensei de ficar em casa e parei no bar Que a som desse mais um aí Que esse modão vai me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra, a vida tu faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra, a vida tu faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra, a vida tu faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mas agora já sei Que ela não vai mais voltar Mas agora já sei Que ela não vai mais voltar Manda um sinal pra dizer que tá bem Manda um sinal pra dizer que tá bem